Será que dá para usar estampas de uma forma elegante e sofisticada? Fazer um mix de estampas? Algo mais colorido? Calma que nesse vídeo eu vou te provar que sim e vou te ensinar como fazer essas combinações de forma harmônica e igualmente elegante. Vem comigo! Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Thais Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. O assunto do vídeo de hoje é estampas. Eu sou apaixonada por algumas estampas e vou mostrar para vocês como que vocês conseguem usar estampas de uma forma extremamente casual ou extremamente clássica, elegante, criativa, sem deixar a elegância, o conceito de elegância, de lado. E eu já deixo o aviso aqui para vocês, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se você não me conhece, que elegância é um estilo de vida. E aqui nesse vídeo, especificamente sobre moda, eu estou falando de um estilo elegante, de você trazer essa essência elegante para o teu estilo pessoal, para conseguir se vestir de uma forma harmônica. E qual é a essência de um estilo mais elegante, de um mero um pouco mais refinado, um pouco mais elegante? Sutileza, descrição, harmonia, feminilidade, delicadeza. Então você consegue trazer as estampas para esse universo. E a primeira coisa que você precisa entender é que existem diversos tipos de estampas, mas existem algumas estampas que são atemporais, são clássicas, elas não saem de moda, entra ano, sai ano, entra tendência, sai tendência, elas continuam perenes ao longo do tempo. Ou seja, se você quiser investir o seu dinheiro em peças com esse tipo de estampa ou padronagem, você consegue tranquilamente investir, porque essas peças, elas não vão ficar obsoletas ao longo do tempo. Então você consegue aí preservar o teu dinheiro, né, ao longo do tempo, e consegue utilizar essas peças por muito mais tempo. E quais são essas estampas, Thais? A primeira estampa é o poá. E eu sei que muita gente torce o nariz, porque acha que fica parecendo ali anos 80, os anos 60, aquelas mulheres com aquelas saias bem rodadas, de bolinhas, bem coloridas. Então, não precisa ser dessa forma. Existem diversos tipos de estampas de poá. Tem poás mais coloridos, poás um pouco mais clássicos, preto e branco, azul marinho e branco. Existem poás menorzinhos, pequenininhos, que é o ideal para mulheres um pouco menores. E tem poás um pouco maiores, que são aquelas bolas bem grandes, que são indicados para mulheres um pouco maiores, um pouco mais largas, com uma estrutura corporal mais larga. Então, você pode usar e abusar do poá, porque ele nunca sai de moda. Embora tenha mulheres que não gostam, e se você não gosta de alguma estampa que eu vou falar aqui, você abstraia essa informação e deixa de lado. Usa aquilo que você gosta, aquilo que faz sentido para você, ok? Estou apenas apresentando aqui estampas que são clássicas e atemporais, que você consegue usar aí por muitos anos. Segunda estampa que é atemporal, é o xadrez. E existem diversos tipos de xadrez, diversos tipos de padronagem de xadrez, e de várias cores diferentes. Então, geralmente, o xadrez ali, ele tem 3, 4 tons. Então, nós temos o xadrez Príncipe de Gales, que nós dizemos, que é um tipo de xadrez específico, muito característico da família inglesa, né? Da família real britânica. Então, é um tipo de xadrez que é extremamente sofisticado, elegante. Ele traz uma certa cor, um certo tom ali nas cores, mas ainda assim, extremamente discreto e atemporal. Existem vários outros tipos de xadrez também. Nós temos o Vichy, que é um xadrez um pouco mais pequenininho, que lembra aquelas toalhas que nós usamos para fazer piquenique, e muita gente não gosta por conta dessa característica. Mas eu acho isso balela, bobeira, a gente usa o que a gente quiser. Então, você consegue usar vários tipos. Eu vou deixar aqui na tela passando vários tipos de xadrez, vários tipos de padronagem dessa estampa, para que você consiga se adequar em alguma delas, consiga se perceber em alguma delas, e usar e abusar bastante. Eu acho lindo o blazer nessa padronagem, nesse tipo de estampa. Por quê? Porque às vezes a sua roupa é extremamente básica, e você joga um blazer xadrez, você já fica mais elevada. É uma padronagem assim que eu amo. Amo esse tipo de estampa. Terceira estampa, que é atemporal e clássica, e o spoiler está na minha camisa. Listres. Eu também sou apaixonada por listres, e elas são atemporais. Se você puxar fotos de Coco Chanel, de Audrey Hepburn, você vai ver que elas sempre usavam listres. E ele continua sendo extremamente atemporal, clássico e atual. Então, pode ser listres mais verticais, podem ser listres mais horizontais, podem ser menorzinhas, igual a esse que eu estou usando aqui, que às vezes nem parece aí na câmera. Eu já vi várias vezes quando eu estava editando o vídeo, que nem aparece que é listrado. Mas é um listrado azul bebê com branco. Pode ser uma lista um pouco mais espaçada, um pouco mais grossa, mais larga, que também é ideal para mulheres com uma estrutura corporal um pouco mais larga, mulheres um pouco mais altas, maiores. Então, você consegue aí utilizar o xadrez de várias formas. Tem o risco de giz, que também é extremamente atemporal e clássico. Você pode usar e abusar em camisas, em blusas, saias, calças, de diversas formas diferentes. Em acessórios também fica muito bonito. Um lenço xadrez fica um luxo, fica a coisa mais linda do mundo. Então, é um tipo de estampa que você pode investir sem medo, que ela nunca vai sair de moda. Quarta estampa que é atemporal. Piedepo e o piedecoc. São duas estampas diferentes. Eu não sei se eu falei certo, tá? Porque eu não sou fluente em francês, italiano, nem sei que língua é essa. Mas é uma estampa extremamente atemporal. Ela é sofisticada. Eu sempre me confundo, porque eu confundo qual é o piedepo e o piedecoc. Mas a minha cabeça falha, tá, gente? Não é porque eu sou estragista de imagem que eu sempre vou lembrar de tudo. Mas eu sei que um é um pouco maiorzinho e o outro é um pouco menorzinho. Um é a pata de galinha e o outro é a pata de galo. O que vai diferenciar essas duas estampas, na verdade, é o tamanho, né? A proporção, a escala que essas estampas vão ter e a forma que muda um pouquinho, milimetricamente muda ali o desenho da padronagem. Mas elas são extremamente atemporais. Elas se assemelham bastante também a um xadrez. Como se fosse um xadrez bem pequenininho, ou então um xadrez bem grande. Mas essas estampas são extremamente atemporais. É difícil você ver alguém usando, alguém usando de uma forma, assim, bacana. O preto e branco não erra jamais. Então, você tem um blazer ali, você tem um short, uma bermuda, uma calça, em piedepo ou piedecoc. Assim, vai trazer uma informação de estilo diferente. Vai te diferenciar das outras pessoas. Eu, particularmente, não tenho nenhuma peça com essa padronagem, com essa estampa. Mas já estou em busca de um blazer nessa padronagem aí. Estou esperando encontrar aquele que vai fazer o meu coração bater mais forte. E fica aí a dica pra você. Não compre tudo na primeira vez que você bate o olho. Procure a peça que você efetivamente quer, da forma que você quer, no preço que você quer. E quando você encontrar, vai ser uma explosão de dopamina no seu cérebro. Vai por mim. E a quinta estampa, que na verdade é um conjunto de estampas, é o Animal Print. E aí, pode ser de cobra, pode ser ali imitando a onça, pode ser de zebra, pode ser de crocodilo. Tem várias aí no mercado. E não especificamente precisa ser a pele do animal em si. Mas que ela seja o mais parecida possível. Então, se você tem uma saia ali, Animal Print, de onça, que ela seja o mais parecida possível com a pele do animal. Se você é vegana, ou então se você tem algum tipo de estilo de vida que te tire um pouco desse âmbito de pele animal, de couro, que você não gosta, por causa das suas convicções pessoais, não tem problema nenhum. Mas se você quiser investir nesse tipo de estampa, de animais, não precisa ser a estampa em si, efetivamente, do animal, o couro do animal. Você pode utilizar estampas que são semelhantes. Então, eu tenho um cinto aqui, de pelinha, que ele se assemelha muito à onça. Então, que seja o mais próximo possível. Então, a onça de verdade, o animal de verdade, são tons de preto, branco e marrom. Então, você não queira usar uma onça colorida, a rosa fluorescente, com pintinhas, verde e limão. Isso não existe. Então, se você quiser que essas estampas sejam atemporais, a não ser que você tenha um estilo criativo, aí é outra coisa. Mas pensando em atemporalidade, peças que vão durar muito tempo aí com você, que não vão sair de moda, procure o mais próximo possível da pelugem do animal. Então, se é de cobra, que seja ali, é uma piton, que seja o mais parecido possível com o desenho ali daquela cobra. Se é de zebra, que seja o mais parecido possível também com ali o desenho da zebrinha, o mais próximo possível do animal. Porque isso vai trazer verdade, né? Vai trazer uma cara um pouco mais elevada para aquela estampa e vai durar aí muitos anos, não vai sair de moda. Thaís, mas como que eu faço para combinar isso de uma forma elegante? Você precisa ter básicos essenciais. E já tem vídeo aqui no canal ensinando a montar um guarda-roupa inteligente, ensinando o que são básicos essenciais, quais as peças você precisa ter. Eu vou deixar todos esses vídeos linkados aqui no box de informações. Mas ter básicos essenciais vai te proporcionar trazer um equilíbrio. Então, se você joga uma calça ali de cobra, por exemplo, né? Com uma estampa um pouco mais de cobra, e você coloca uma blusa pro ar, pode ser que brigue, pode ser que fique... A não ser que você tenha um estilo criativo e saiba usar isso muito bem, com muita cautela, pode ser que brigue. Então, se você tiver uma blusa básica essencial, uma t-shirt branca, por exemplo, uma t-shirt preta, você consegue equilibrar. Então, as peças básicas essenciais, elas são a base do teu guarda-roupa. E elas vão ajudar para que outras peças se apoiem em cima delas e você consiga ter um guarda-roupa versátil e harmônico. Então, se você tiver condições de comprar peças de roupa, comece pelos básicos essenciais. Depois você começa a inventar moda, depois você compra estampa, depois você compra cor, tudo colorido. Mas se você não tiver peças básicas essenciais, você vai ter sempre aquela sensação de que você não tem nada para vestir, de que o teu guarda-roupa não conversa entre si. Porque você não tem peças básicas essenciais para apoiar essas peças mais coloridas e diferentes que você for inserir ali. Outra coisa, preze pelo acabamento e o corte dessas peças. De nada adianta você comprar uma peça listrada, essa camisa, por exemplo, aqui, que as listras estejam totalmente diferentes. Então, esse lado aqui da camisa, as listras são assim. Esse lado aqui, as listras são de lado. A gola, a parte aqui, ela é toda misturada. As listras, elas não têm uma continuidade. Isso empobrece a peça. Isso dá a sensação de que pegaram vários retários para aproveitar tecido e fizeram aquela peça mal acabada de qualquer jeito. Então, preze sempre pela continuidade continuidade da estampa. Então, se é uma estampa de onça, que não tem ali uma estampa, uma metade com uma outra metade que não converse entre si. Elas precisam ter uma harmonia, uma padronagem perfeita para que aquela peça tenha um acabamento perfeito. Isso precisa ser levado em consideração. Principalmente em blazer. Se você compra um blazer pied de po, que ele esteja alinhado, que aquela padronagem ali, ela esteja alinhada. Então, os pretinhos, eles precisam estar na mesma linha dos pretinhos e os branquinhos também. Se fica uma coisa desarmônica, em xadrez também isso acontece muito, fica ali aquele negócio meio sem padrão, fica feio. Não fica harmônico e você não consegue entender por que você não consegue usar aquela peça, por que você não gosta daquela peça. Talvez porque você escolheu uma peça que não tenha harmonia na padronagem, no corte daquela peça, no acabamento em si. Então, sempre preste atenção nisso. Outro caminho para você conseguir combinar essas peças é criar repertório. Então, principalmente, se você for uma mulher de um estilo mais criativo, você precisa se expor a repertório comportamental. Eu sempre falo isso aqui. Então, você entra lá no Pinterest ou assiste vídeos de meninos aqui no YouTube, de mulheres no YouTube que falam sobre moda e tem um estilo mais criativo. Então, você consegue se expor a esse tipo de estímulo e olhar. Ah, fulano usou uma bolinha colorida, uma sala com branco, mas ela colocou uma camisa ali com uma bolinha um pouco menorzinha, verde. Então, você fez uma combinação ali e você olha para aquela peça e você fala, eu nunca tinha pensado em usar essa peça dessa maneira, mas essa fulano usou assim e se ela funcionou, pode ser que em mim também funcione. Você começa a expandir o teu repertório de moda. Comece a buscar inspirações. Pesquise lá no Pinterest looks com mix de estampas. Vão aparecer vários mix de estampas. Se você é uma mulher um pouco mais clássica, mais atemporal, fica muito fácil de você combinar as estampas porque geralmente a gente combina as estampas, uma peça mais estampada com peças mais lisas. Por exemplo, essa blusa que eu estou usando hoje, eu deixei ela um pouco mais aberta a camisa para mostrar o top que está por baixo. Só que o top é um off-white que conecta muito bem com o relógio e conecta muito bem com a blusa, que é azul bebê e branco. Então, mulheres um pouco mais clássicas que puxam para esse estilo um pouco mais atemporal, geralmente, elas vão utilizar as peças estampadas com peças mais lisas, mais neutras. Mas, se você é uma mulher do estilo mais criativo, se você tem um estilo mais sexy, você consegue misturar essas estampas, a mesma estampa com texturas diferentes. Então, por exemplo, tem uma blusa listrada de satin e aí você joga um blazer listrado também com uma alfaiataria um pouco mais pesada. Então, são coisas que você consegue imaginar de formas diferentes, combinar de formas diferentes, mas somente se você tiver repertório comportamental para isso. Você não consegue utilizar a informação que você não tem. Então, você precisa se expor a essas informações de moda para que você crie mais repertório e saiba combinar na hora de se vestir. E acima de qualquer coisa, utilize aquilo que te faz bem. Então, se você gosta de misturar bolinha com listra, mistura que não tem problema nenhum. É aquilo que você gosta. Ah, Thais, eu gosto de misturar onza com zebra. Eu acho um pouco perigoso, mas se você gosta, pode utilizar, pode misturar. A gente tem que usar aquilo que a gente se sente bem. É claro que existe em bom senso, existe também a questão da harmonia, da combinação ali das cores, de uma forma harmônica, de uma forma coesa. E isso aí são aspectos, são características que nós abordamos muito com as clientes de consultoria de imagem. Mas, você usa aquilo que você quiser. Eu sou apenas um canal, eu sou apenas uma ferramenta sendo usada aqui para te auxiliar a fazer escolhas mais harmônicas e que fiquem melhor, que sejam mais harmônicas visualmente mesmo. Então, se por acaso eu dei alguma dica aqui que você não gostou, que você acha que tem que usar de outra forma, você é livre para usar da forma que você quiser. Eu estou apenas te mostrando como profissional as formas que ornam melhor, que ficam melhor. Mas você não precisa se prender em caixinha nenhuma, você tem que usar aquilo que te faz de bem e a moda ela não é para aprisionar, ela é para libertar. Eu sempre falo isso aqui no canal. Então, use e abuse da forma que você quiser, utilize as estampas da forma que você quiser. Eu vou deixar inspirações, vou deixar opções de peças aqui embaixo no box de informações estampadas, blazers, camisas diferentes para que vocês consigam dar uma olhadinha e quem sabe se tiver aí na sua lista você consegue comprar com desconto. Clique aqui embaixo nos links que eu vou deixar aqui embaixo para vocês dessas peças para que você consiga aí ter um repertório, se expor e começar a encontrar essas peças que talvez você não tinha parado para pensar mas que podem funcionar muito bem dentro do seu guarda-roupas. Agora comenta aqui embaixo qual dessas estampas você mais ama, que você usa bastante, que você tem no seu guarda-roupas e qual delas você nunca tinha parado para pensar mas começou a olhar com um pouco mais de carinho depois desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.